Recentemente no Minecraft Utopia, eu mineirei em linha reta até a minha picareta quebrar. E assim eu consegui muitos minérios. Porém, isso já faz tempo e atualmente a cidade está correndo muito perigo com o fechamento do banco e a loja ilegal de bedrock que fizeram. E eu estou com um plano para me proteger e acabar com isso de uma vez por todas. E vai utilizar muito minérios. E como eu não tenho mais, eu vou precisar de um novo método para me tornar a pessoa com mais minérios desse servidor de Minecraft. E se você quer descobrir como eu fiz isso, vê o vídeo até o final e se inscreve. Nosso dia de hoje em Minecraft Utopia vai começar de uma forma diferente. Eu fiz uma casa, eu fiz meia casa, literalmente com a ideia de poder ter local seguro para os meus itens e para os meus pets. Então vamos pegar pelo menos um bloco roxo e todos os nossos pets. Cola aí, galera, cola aí no bloco roxo. Um, dois, três, quatro, vem para cá. Cinco, vem para cá. Seis. Bom, enquanto eu não termino de fazer essa outra metade da minha casa, pelo menos eu posso deixar claro que o meu objetivo está em partes concluídas. Já tenho itens em casa e meus pets. Não todos, faltam os pinguins. O resto da casa e dos itens. Mas eu estou começando já, né? Estou fazendo a minha parte. De qualquer forma, eu comecei o vídeo dentro da nossa casa porque meio que a gente não consegue sair dela. Quando eu abro a minha porta, tem uma bedrock. Alguém botou uma bedrock na porta de casa. Não que isso seja um problema. Teoricamente, é só fazer o seguinte. É só vir aqui, pegar esse, pegar esse e pronto. Temos outra porta sempre que a gente precisar. Nova loja de bedrock assinado, delete? Isso não faz muito sentido. Porque é o seguinte, para quem não está ligado, o banco da cidade foi roubado. E é por isso que a cidade está toda fechada, cheia de policiais por toda parte. E a gente parou de receber nossos pagamentos. Eu estou tentando descobrir quem fez isso para fazer a pessoa ser presa e a cidade toda voltar a funcionar normalmente. Para isso, eu fui até a loja do criativo e falei com o hacker. E após essa conversa com ele, ele simplesmente pegou 200 conto meu para me fornecer as imagens das câmeras de segurança do banco da noite da invasão. E no último vídeo, a gente analisou todas essas imagens e tinha um grande problema. A pessoa no qual invadiu o banco estava invisível. Então, ela apenas deixou partículas do pé dela correndo, que é igual a essa daqui que sai do meu. E ela deixou claro uma coisa. Que para ela quebrar a bedrock, basicamente, ela utilizou o item que estava aqui anteriormente. E o item que estava aqui era a picareta capaz de quebrar bedrock. E logo após isso, literalmente surge uma loja que vende bedrock. Então, meio que qualquer pessoa que vier nessa loja ilegal de bedrock por um cobre que é super barato, vai conseguir comprar as suas próprias bedrock e fazer trollagens. E como tinha um pack de papel aqui e agora tem 62, duas pessoas já compraram. Então, facilmente, alguém pode ter incriminado o delete colocando aquela bedrock na minha porta. O problema é, como que eu vou fazer para descobrir quem está fazendo isso e como a pessoa está fazendo isso? Isso é simplesmente um enorme problema. E a única solução que eu vejo para isso são duas. Uma, descobrir quem é e fazer essa pessoa ser presa. E dois, enquanto isso não acontece, eu simplesmente correr atrás urgentemente de me equipar e me proteger. E proteger quem eu gosto. E é por isso que eu comecei a fazer minha base. Porém, ela está dando muito trabalho. Mas, eu vou terminar ela, fazer mecanismo de seguranças e vou me equipar. Para quem não sabe, eu uso uma armadura bem da swing. Um capacete aleatório, não uso peitoral, uma calça de ferro e uma bota que vai quebrar a qualquer instante. Eu vou atrás de fazer uma armadura melhor. A melhor de todas, mas não agora. Agora, eu vou deixar uma encomenda na loja do House. Então, deixa eu pegar um papel aqui, escrever pressa 2LGGJ e colocar nesse baú. Para quem não está ligado, o que o House vende nessa loja são amuletos. Como esse, que assim que eu ativo ele, eu ganho o efeito de pressa 2, que faz eu poder minerar os blocos muito, muito mais rápido. E hoje, eu vou utilizar o meu. O único problema é que, como vocês podem ver aqui, o meu já está acabando. Bom, tanto a entrega quanto o pagamento é feito pelo correio. Então, eu acho que o House vai colocar o item na nossa casa e depois eu coloco o 40 no correio dele. Eu não sei. De qualquer forma, eu já deixei o pedido aqui. Então, vamos esperar. Na realidade, eu tive uma ideia. Eu vou renomear nosso dinheiro como LGGJ Pressa 2 e vou colocar na caixa de correio do House. O único problema é que, como a maioria das coisas da cidade estão parando de pegar, eu não tenho certeza se o Jaiminho ainda está aberto. Para quem não está ligado, o Jaiminho é simplesmente o dono do correio. Serve, galera. Por sinal, tem até essa galera aqui que eles levaram um calote. E aí, Jaiminho, tranquilo? Do mesmo jeito que as obras demoraram, o pagamento deles também vai. Pois é, né? Enfim, Jaiminho, está funcionando as coisas normais? Sim, sim. Eu vou mandar uma comenda para o House, fechou? Eu definitivamente não esperava o Jaiminho falar uma coisa dessas. De qualquer forma, vamos pegar aqui, colocar aqui para House. Presta 2, LGGJ. E vamos entregar na caixa de correio do Hars. De qualquer forma, outra coisa que a gente está precisando e fazia tempo que a gente não estava mexendo é com a loja aqui do Bial. Oi, Beto. Tudo bom? Eu acho que eu vou precisar comprar ou Bérolas do Ender ou o Valid Blaze para fazer mais combustível para a minha moto. Bom, vamos para casa primeiro e vamos ver se a gente tem. Se a gente não tiver, a gente compra mais. Bom, chegando em casa aqui, antes de fazer o abastecimento dessa moto, eu queria testar uma coisa. Já que a nossa casa foi barrada, será que eu consigo passar por ali com a moto? Eu deixei minha cama aqui. Aliás, deixa eu tirar uma foto disso aqui que eu acho que é uma prova importante para ter, né? Tá, vamos lá. Oh, oh, passou! Ah, moleque, passamos no jeitinho. Beleza, estamos aqui agora na nossa base. Então, deixa eu vir aqui no meu sisteminha de baúzinho. Ô, mano, para quem não está ligado, olha o tanto de baú que eu tenho. Eu tenho baú de obsidian, baú de ouro, baú normal, baú, barril e mais outros vários barrios. Vocês não acreditam que todos esses barrios estão juntos nesse bloquinho aqui? Da hora, né? E a parte mais legal dele é que, além de eu ter acesso a todos os meus itens de todos os baús num só lugar, eu posso fazer crafts com isso, como esse minecart, que eu, obviamente, não vou fazer. De qualquer forma, eu peguei tudo o que eu posso precisar para fazer o combustível do nosso veículo. Essa máquina aqui, eu uso para a gente esquentar várias do Blaze. Quando a gente esquentar ela, ela vira líquida, que vira suco de Blaze. Tem bastante aqui. Já essa outra aqui, a gente faz a mesma coisa, porém com Pérola do Fim, que vira seiva de Ender. A gente junta nessa máquina aqui, pega daqui, coloca aqui, pega aqui e coloca aqui. E quando a gente mistura esses dois com carvão e pó de pedra luminosa, a gente faz combustível. A gente pega o combustível e coloca num barril. A gente pega nosso galãozinho de combustível pânico e começa a encher ele. Aí, rapidinho, está cheio. Agora a gente vem e abastece a nossa moto, que por sinal é bem mais rápido, né? Prontinho. Agora a nossa moto tem 8 mil de combustível. Vai durar bem mais. Vamos guardar tudo. Agora, seguindo para o que eu estava falando, como hoje a gente vai se equipar bem mais, eu tive a seguinte ideia. Já que a minha picareta atualmente quebra blocos instantaneamente, ó, é fácil assim. Eu ativo meu amuleto, coloco a picareta na mão e agora é só alegria. Aí, ó, quebrando blocos instantaneamente. A única coisa que me falta é Minéridos, porque para quem não está ligado, aqui no Minecraft Utopia é muito difícil conseguir Minéridos. Diamante, esmeralda, até ferro é difícil de achar. E pensando nisso, eu fui pesquisar e eu achei a TNT de Minéridos. Agora, e se eu fizesse vários TNTs de Minéridos e quebrasse elas com essa picareta que quebra tudo rapidaço? Ou até com essa outra picareta que quebra tudo 3x3, ela quebra 9 blocos de uma vez com fortuna? Eu acho que vale a pena mais com essa daqui, na realidade. Para depois multiplicar na nossa fornalha. Aliás, eu esqueci de comentar uma coisa com vocês. Muitos de vocês estão ligados que tem um negócio de seja membro do canal, que é o jeito de vocês me apoiarem e receberem conteúdos exclusivos, como algumas postagens só para membros, às vezes lives, ou até possíveis vídeos. Mas, eu não faço isso não. Normalmente, eu gosto de fazer lives só para membro e algumas postagens secretas. E por que você está falando sobre isso no vídeo lá, Jota? É pelo seguinte motivo, como vocês estão vendo aí na tela, esses são os novos emblemas para quem é membro. E o mais legal é que é o seguinte, você começa com esse emblema aqui, e conforme vai passando os meses que você continua como membro, você vai evoluindo até chegar ao nível máximo. E por mais que a gente tenha esse negócio de membro há muito tempo, a gente só tem 5 pessoas que são o nível máximo, que é o meu amigo Delete, que vocês conhecem, eu mesmo, o Rafonha, a Patrícia e o Cauã. Eu desafio todos vocês a chegarem no nível máximo de membro também. De qualquer forma, eu estava vendo aqui no Modpack tudo o que eu posso fazer para ficar mais forte. E eu fiquei pensando nisso muito tempo, até que eu cheguei à seguinte conclusão. A forma mais prática de eu ficar extremamente forte é se eu tiver minérios infinitos. E por minérios infinitos, eu digo literalmente como diamante, que eu tenho só 61, redstone, que eu tenho só 50, que é um minério que era para ser fácil, e até o ferro que a gente está apanhando para ter. Da última vez, eu minerei em linha reta até a minha pequeneta praticamente quebrar. E mesmo assim, a gente não conseguiu os minérios eficientes. Então hoje, a gente vai dar um jeito nisso para sempre. O que eu quero fazer é basicamente uma TNT de minérios, porém não uma, porque eu sei que provavelmente alguém já deve ter feito uma aqui. Eu quero fazer várias TNTs de minérios. E depois, eu saí minerando com a minha super picareta elas para a gente pegar muitos minérios. A única treta é que para fazer ela, a gente vai precisar de 8 minérios, pode ser qualquer um minério, e uma TNT vezes 20. A TNT vezes 20 basicamente usa 4 TNT vezes 5, que usa 4 TNT normal. Então fazendo a conta para cada TNT de minérios, a gente vai gastar 16 TNTs normais. E aí, quem é seu trabalho? Eu tenho só 53 areias e cada TNT usa 4 areias. Então, para fazer basicamente uma TNT de minério, a gente vai precisar de um pack de areia. A nossa melhor alternativa é voar até algum deserto e lotar o nosso inventário. Abrindo o mapa aqui da cidade, se eu não me engano, aqui para baixo, eu já havia explorado um deserto. É logo após essa ilha cogumelo, não era? Não, aqui onde a gente deixou nossos pinguins. Tá bom, eu até achei um mini deserto aqui, mas isso está mais para a ponta de praia. Então, eu acho que não vai ter muita areia. Eu acho que a melhor situação que a gente pode fazer é pegar todo o combustível daqui e colocar no avião para a gente voar à vontade. Aí, a gente vai poder pegar tudo. Eu espero, né? Aí, já as partes da pôlvra, a gente vê depois que a gente pegar as areias. Então, enche o tanque aqui de boassa. Tá, acabamos com literalmente todo o combustível que tinha aqui. Eita, só que não parece muito. Espera aí. Beleza, vamos pegar nosso avião. Coloquei mais combustível, fiz mais aqui e... Deu, boa. Levantou o voo. Agora, vamos seguir até a gente achar um deserto dos pânico. A gente pegar muita areia. Agora, acho que é só voar mesmo, né? Ok, pousamos o nosso avião. Basicamente, a gente gastou 9 mil de gasolina. A gente tinha, no total, 30 mil de combustível. Agora, a gente está com 20 mil. A gente gastou um terço de tudo que a gente tinha, que é muito. Para você ter ideia, esses 8 mil que a gente gastou é mais ou menos quase tudo que a nossa moto aguenta. A nossa moto cabe 12 mil de combustível. E sempre que a gente abastece ela cheia, dura mais ou menos uma semana da vida real. E também, eu marquei um pontinho na nossa casa. A gente voou mais de 9 mil e 200 blocos até chegar nesse deserto. Eu vou pegar muita areia. Fatei para dar e vender, mano. Não vai faltar areia nunca mais. Aí, como vocês podem ver, eu comecei a pegar areia até lotar o meu inventário totalmente, porque eu nunca mais quero passar perto com areia. Meu Deus, Deus do céu, eu tive que voar muito e eu não quero ter que voltar aqui. Prontinho, pegamos muitas areias como vocês viram e isso já nos deixa cada vez mais perto de conseguir as nossas TNTs. Uma coisa é fato, eu fui falar com o Carlin e a casa dele é muito escura, por sinal. Ah, mas vocês já viram isso ontem, né? Mas de qualquer forma, eu fui falar com o Carlin de novo. Eu fiquei sabendo que o Carlin estava vendendo nederita e eu fui fazer com ele uma encomenda de uma barrinha de nederita, porque tinha um item específico que eu queria fazer que ia facilitar a minha vida em um milhão por cento. E por apenas 10 conto, o Carlin trouxe essa encomenda pra mim. A questão é, eu acho que ele trouxe, deixa eu ver. Ah, ele trouxe. Basicamente, o que o Carlin me trouxe foi esse item aqui, que como o nome do item em inglês, eu preferi traduzir pra poder explicar pra vocês. É um terminal avançado sem frio. Basicamente, ele serve literalmente igual essa máquina aqui, igual essa madeira aqui, que permite olhar todos os baús e craftar itens. Porém, ele deixa de fazer, como eu disse, sem frio. Então, basicamente, meus baús estão aqui, eu posso estar aqui e fazer um minecart. Eu sei que não é a coisa mais útil do mundo, mas na realidade até que ajuda. O único problema é que eu não sei qual é a distância que ele funciona. Então, daqui funciona? Hum, daqui funciona? Hum, e daqui funciona? Ah, aqui já não. É a partir do quarto bloco da nossa ponte que ele já começa a funcionar. Que por sinal, até que é bastante coisa, né? Se parar pra pensar, quando ele estiver no meio da casa, a gente vai poder usar o nosso sistema pela nossa casa toda. Isso vai facilitar muito a nossa vida e a dos nossos pets. Se bem que eles não grafitam nada, de qualquer forma, eu conversei com o Biel também. Porque pra quem não tá ligado, o Biel é o dono daquela loja de mobs. Na realidade, de Pérola do Fim e de Vara do Blaze. E como ele é o dono daquela loja que vende drops de mobs, eu pensei, será que o Biel tá formando mais drops de mobs? E nessa conversa que eu tive com ele, eu negociei algumas porvas. Então, agora a gente vai ter pólvora pra poder fazer a nossa TNT de minério. A parte boa é que só pra ostentar, eu vou craftar a distância. Nosso baú tá ali, eu vou craftar aqui. Eu já peguei as pólvora com ele agora. Bom, se eu pesquisar pela TNT de minérios, pra fazer ela, eu vou precisar de minérios que a gente tem aqui já e da TNT vezes 20. Que pra fazer ela, eu preciso de 4 TNT vezes 5. Que precisa de 4 TNTs. Tá, pera, vamos fazer a TNT normal então. Com areia vermelha também. Pronto, deu pra fazer tudo isso daqui. Que deu um total de 58 TNTs vezes 5. Que convertendo aqui, dá um total de 14 TNTs vezes 20. Essas aqui, a gente não vai ter como utilizar. O minério que a gente mais tem é o de ouro. Vamos utilizar pra fazer 8. Esse aqui vai funcionar também, boa. E tá lá, conseguimos fazer 14 TNTs de minério. E como a gente pode ver nela já, tem vários minérios do próprio Minecraft aqui pra gente fazer. Então vai ser bem útil. Agora vamos pra uma área mais adequada. Pronto, estamos em outra parte do mapa. Aquela parte que a gente pega a badeira mesmo. Literalmente ali atrás é aquela torre de mago que a gente foi nos primeiros dias. Peguei uma poção de visão noturna, que a gente só tem mais uma agora. E também peguei o amuleto de pressa 2 que o House vendeu pra gente. O que eu vou fazer agora é basicamente pular nessa caverna aqui, tomar a visão noturna pra gente poder enxergar, né? O charme de pressa e vou cavar uma linha reta. Acho que essa linha reta tá boa. Agora eu vou ter que buscar um pouco de redstone que eu esqueci. Pera aí. Prontinho, temos basicamente 14 tos de redstone que é a quantia exata de TNT que a gente tem. Agora a gente pega a TNT aqui, acende ela e tampa tudo. Ouviu uma explosão. A TNT sumiu e os minérios apareceram. Mano do céu! Tem até minério do nether aqui, cara! Diamante! Pegamos diamante. Boa! Ó, outro diamante aqui. Mano, tá! Isso aqui é bom. Isso daqui é muito bom. Vamos minerar tudo que tiver aqui e vamos ver quantos minérios vai dar pra gente. Mano, esse charme de pressa 2 que o House vendeu pra nós, mano, ajuda demais porque, ó, sem ele a pireta quebra assim. E com ele, ó, mano, a diferença é nítida. Não precisa nem explicar. Beleza! Terminei de minerar uma TNT de minério. Com isso, nós temos 26 minérios de diamante que se a gente usar basicamente uma Fortuna 3 dá pra conseguir mais ou menos um pack de diamante que é mais do que tudo que eu tinha minerando por horas. Olha como uma pequenita ficou gasta. Mas não para por aí. Temos um pack 9 de ferro, 19 esmeralda, ouro, quartzo, lápis lazui, mais ouro, redstone, que é muito importante e uns outros minérios bem doidos. Pra vocês terem ideia, é tanta coisa que eu cheguei ao ponto de pesquisar se tinha alguma maneira de voar no servidor. E tem até uma poção de voo. O único problema é que pra fazê-lo, fui dar uma olhada aqui, tem que ter uma poção de queda lenta que usa membranas de Phantom, que até agora não vi nenhum Phantom, pra ser sincero. E também usa Blaze Gold Lotny, que basicamente é muitas coisas. Imagina todos esses itens estranhos que eu não sei como faz pra craftar nada deles com ouro e muitos deles pra depois virar pepita, pra depois misturar com esse rabanete louco pra depois poder fazer a poção do nível 1. Então já dá pra entender o porquê eu não fiz nada pra voar e desistir na mesma hora, né? Mas de qualquer forma, isso aqui é o resultado de uma mineração. Eu vou até fazer um baú especial pra isso e vou guardar. E agora a gente vai utilizar todas as outras TNTs. E aí o negócio vai ficar doido. Mas eu vou voltar com vocês só quando eu quebrar tudo. Então pera lá. Tá bom. Depois de um tempo surreal, eu acabei todas as TNTs de minério. Definitivamente, eu nunca mais quero fazer isso na minha vida. Demora demais. Porém, vale a pena. De qualquer forma, o resultado já vai vir. Antes, a nossa picareta quebrou. Se eu tirar essa garra de escavação que me permite quebrar bloco até com a minha mão, a minha picareta simplesmente não pega. Olha o tempo que ela demora pra quebrar um mísero bloco. Isso é porque a durabilidade dela está marcada como quebrada, que é zero. E isso não aconteceu pela primeira vez, não. Eu acho que já é a terceira vez que isso está acontecendo, tanto que eu tive que remontar a minha forja pra gente fazer esses kits de reparação, que funcionaram mais ou menos assim. Eu pego o material mais importante dessa picareta que é ametista, faço esse kit de reparação, pego ela e coloco com o kit. E assim, eu reparo praticamente tudo dela. Com dois dela, a durabilidade já fica quase cheia. Então, se eu quiser lotar, eu tenho que usar três. Só que não vale a pena fazer três, né? Já que eu vou gastar tudo de novo. De qualquer forma, já mineramos tudo e eu posso mostrar pra vocês. Vale lembrar que eu não dupliquei ainda, então quando duplicar, triplicar, vai ficar melhor ainda. Enfim, deixa eu gostar pelo meu esforço e aqui está o resultado. Quase cinco packs de diamante. Muitos de ouro, esmeralda, ferro, mais ouro, redstone, tem até um quartzo aqui solto, latas azules. Mano do céu, a gente nunca mais vai ter que minerar. Isso é muito bom. E já que eu tava fazendo sem gravar, eu até fiz questão de não utilizar o nosso amuleto de pressa 2 que o House vendeu, porque já que eu não tava gravando, não tinha por que mostrar. Então vai sobrar pra outras coisas que eu tenho em mente. Mas isso vai ficar pra outro episódio, então vejo vocês amanhã.